Olá pessoal, vamos para mais uma notícia do canal Fofocando de Tudo. Débora comenta com Shai sobre a conversa que ela teve com o Thomas. Ela diz que Thomas chamou ela para entrar no grupo e que ela não quis entrar. Thomas está embaixo escutando tudo que eles estão conversando. Ela ainda conta que o que ela teve com ele já foi resolvido. E aí pessoal, o que vocês acharam? Será que Thomas vai chamar Débora para conversar sobre o que ele ouviu? Deixe seu comentário que é muito importante e não se esqueça de se inscrever no canal. Valeu e até o próximo vídeo. Essa foi mais uma notícia do canal Fofocando de Tudo. E aí gente, o que vocês acharam dessa notícia? Deixa aí a opinião de vocês no comentário. Deixa aquele like e ativa o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos e ficar por dentro de todas as notícias dos famosos. E até a próxima. Tchau.